É uma hora da manhã e o bonde todo se apronta Desce pelas vielas, bora, é o sol tipo Colômbia Papo tipo Colômbia Solta aí Jônio É só nóis, é nóis que tá assim ó É uma hora da manhã e o bonde todo se apronta Desce pelas vielas, bora, é o sol tipo Colômbia Papo tipo Colômbia Papo tipo Colômbia Se liga na minha letra, veja o que é disposição Se não quer ajudar, não vem atrapalhar não Mantendo a disciplina, só maluco perigoso Bom de lado borel, só menor dedo nervoso Papo, dedo nervoso Papo, dedo nervoso Mas o confronto tá formado e o duelo vai começar Bora versus santo amado, maranga, pio, arroz Mas o confronto tá formado, duelo vai começar É o borão versus santo amado, maranga, pio, arroz Mas na resposta eu sou sinistro, no rap de exposição E dentro dos baile funk eu faço, chora os alemão Mas na resposta eu sou sinistro, no rap de exposição Mas dentro dos baile eu faço, chora os alemão Mas para de cá, ô, tu não é de nada não Sou MC bolado, agito o pancadão Mas para de cá, ô, comé Tu não é de nada não Sou MC bolado, agito o pancadão Ah, é assim ó Ah, 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 mas só quer carro e celular Essa mina é safado, tá querendo me ganhar Papo, ah, 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 mas só quer carro e celular Mas é, mina é bandido, tá querendo me ganhar Aqui no rodó, bolado é disposição Quando eu tô cantando, a galera sai do chão Todo camarote para pra ver eu cantar Então se liga aí, eu faço baile e balança Quem manda aqui? Quem manda aqui? Eu quero ouvir Quem é maior? Quem é maior? E aí?